E aqui vai ter o histórico Hey Bernice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Rape Boné e você está no T-Rape Doriais Galera, muito veio me pedindo de como recuperar o histórico apagado Ah, do fulano apagou o histórico do celular e eu quero recuperar, como que eu recupero? Ele é muito simples, então se já gostou da ideia, deixa o like e se inscreve no canal Não custa nada, vamos lá gente, é muito simples Eu vou abrir aqui meu navegador Google Chrome, eu coloquei aqui Google Tradutor só para ter uma página aberta Eu vou em histórico, só tem o Google Tradutor, porque eu limpei os dados de navegação Se você clicar em limpar dados de navegação, vai limpar aqui Aí aqui você pode apagar todos os dados Aí eu sempre apago todos e deixo esses dois desativados A senha salva e o preenchimento de automático de dados e formulário E eu gosto de manter esse aqui também Então como faz para você recuperar, é muito simples Você vai digitar no Google Vai aparecer várias páginas, você vai no Welcome to my Activite Aqui se não tiver feito o login, você vai fazer o login Lembrando que tem que estar conectado, eu vou conectar a mesma conta que está conectado No caso da agência aqui Lembrando que se quiser ganhar dinheiro jogando joguinho, já sabe, é só ir no vídeo ali E aqui vai ter o histórico Tem o histórico do Instagram Aqui, Google, vamos pegar o histórico do Google Ver mais cinco Ó, temos cinco itens aqui, tá Que tem aqui do formulário Google Que você provavelmente deve ter visto o vídeo que saiu essa semana E tem vários aqui Tem os da Shopee, que eu comprei na Shopee De histórico de imagem, vários tipos de histórico Tem histórico de site por site Ah, do Instagram e tudo mais Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal Obrigado Até a próxima E tchau Tchau Tchau!